Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá irmãos, olá amigos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Sejam bem-vindos. Estamos já indo para o capítulo 7 do livro Opinião Espírita, Psicografia do Médium Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com a orientação de Emmanuel e André Luiz. E o capítulo 7 traz o seguinte título, O Espírita Deve Ser. Este capítulo, aqui logo no começo eles indicam que a fonte para este capítulo é O Livro dos Espíritos, decodificação de Allan Kardec, também. E eles indicam a questão 843. Então, buscando o Livro dos Espíritos, eu vi que a questão 843 está dentro do subtítulo livre-arbítrio. Eu vou ler a questão 843, então. O homem tem o livre-arbítrio sobre os seus atos? E a resposta? Como tem a liberdade de pensamento, tem também a de ação. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aí, como ele fala da liberdade de pensamento, eu volto um pouquinho aqui nesse mesmo capítulo, que fala sobre a lei da liberdade, que é o capítulo 9, aliás, o capítulo 10 do Livro dos Espíritos. E aí, ele vai falando em vários ângulos sobre a liberdade. E o que ele fala sobre a liberdade de pensamento? Na liberdade de pensamento, nesse subtítulo, ele traz duas questões. E eu vou colocar, então, essas duas questões com suas respostas, tá bem? A questão 833. Há algo no homem que escapa a qualquer constrangimento e pelo qual ele goza de uma liberdade absoluta? E a resposta dos Espíritos? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, pois o pensamento não conhece impedimentos. Pode-se deter o impulso, mas não anulá-lo. E na questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? A resposta é responsável perante Deus. Somente Deus pode conhecer os pensamentos de um homem. Ele, ele os condena. Ou absolve justamente. Então, tudo o que nós pensamos está entre nós e Deus. E Deus nos dá, então, o livre arbítrio. Então, nesse capítulo, cujo título é O Espírita deve ser Vamos ler o que os irmãos estão nos trazendo de reflexão Sobre essa questão da liberdade. O Espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, Manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Bom, mas não displicente que chegue a favorecer a força do mal, Sob o pretexto de cultivar ternura. Generoso, mas não perdurário, Que abrace a prodigalidade, Incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Justo, mas não implacável em nome da justiça, Impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Claro, mas não desabrido, Dando a ideia de eleger-se em fiscal das consciências alheias. Franco, mas não insolente, Ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável, Adotando negligência em nome da gentileza. Tolerante, mas não indiferente, Aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Calmo, mas não tão sossegado, Que se afogue em preguiça. Confiante, mas não fanático, Que se abstenha do raciocínio. Persistente, mas não teimoso, Viciando-se em rebelar-se. Diligente, mas não precipitado. Destruindo, destruindo a si próprio. Conhece-te a ti mesmo. Diz a filosofia aí. Para conhecer a nós mesmos, É necessário escolher Atitude e posição de equilíbrio. Seja na emotividade, Ou no pensamento, Na palavra ou na ação. Porque efetivamente, O equilíbrio nunca é demais. Então, Ai, que coisa mais linda, A clareza com que ele traz, Esse sentido do equilíbrio. Nem tanto ao céu, Nem tanto à terra. Este equilíbrio, Essa harmonia no preceder, O caminho do meio, Não é? O respeito às limitações do outro, O respeito às nossas próprias limitações, Mas sem acomodação, Exigindo mais de nós mesmos, Da nossa reforma íntima, Do nosso autoconhecimento, Do que da reforma, Ou da mudança das atitudes do outro. Esse chamado, A bondade, A generosidade, A doçura, A justiça, A retidão de caráter, A clareza, A franqueza, A afabilidade, A paciência, A tolerância, A calma, A confiança, E a diligência. Não deixar para amanhã, O que eu posso começar a mudar hoje. Não deixar para amanhã, Para daqui a cinco anos, Para daqui a dez anos, Aproveitar o tempo, Aproveitar a saúde, Aproveitar a presença dessas pessoas, Com quem a gente é chamado a conviver, Para começar a melhorar a qualidade, Da comunicação nossa com essas pessoas, Do relacionamento nosso com essas pessoas. Afinal, elas não estão no nosso campo de convivência, No nosso círculo familiar, Como nossos colegas de trabalho, Como clientes, Como pacientes, Como alunos, Não estão à toa, Não é por acaso. Nós ansiamos por essa possibilidade de convivência, Nós talvez tenhamos implorado por essa possibilidade de proximidade, Para que nós pudéssemos trabalhar nesses vínculos, A aproximar o nosso coração do coração dessas pessoas. Mas não é fácil porque nós somos imperfeitos, Não é fácil porque as pessoas também são imperfeitas. E porque nós precisamos aprender a nos comunicar De uma maneira pacificadora uns com os outros. A pacificadora, No sentido de olhar sem julgar, Sem emitir o julgamento. Ouvir uma escuta sem julgar. Ouvir tentando entender que necessidades estão envolvidas Nos conflitos que surgem. O que aquelas pessoas que estão em conflito, Estão provocando conflito conosco, Estão tentando atender de necessidades humanas básicas. Quais são os sentimentos que estão envolvidos Nesse relacionamento, Nessa briga, Nesse desentendimento, Que sentimentos estão ali, Camuflados, né? Às vezes escondidos, Que a gente não quer assumir, Não quer olhar. O que eu poderia fazer, O que eu poderia pedir, Como nós poderíamos estabelecer Um processo de conciliação, Para que as coisas se resolvam de uma maneira rica, Positiva para todos os envolvidos. E aí ele fala, Conhece-te a ti mesmo. Porque se eu não me conheço, Eu não sei Quando alguma coisa está me atingindo, Se ela realmente é minha, Ou se eu estou captando alguma desarmonia, Ou se eu estou me deixando influenciar, Se eu estou agindo com autonomia do pensar, Do sentir, Com liberdade realmente de pensamentos, Ou se eu estou me deixando manipular. Manipular. E aqui, então, ele alerta, Que essa liberdade de pensamento, Ninguém tem o poder, De apagar a nossa vontade. Podemos sofrer algum abalo nos nossos impulsos. Podemos sofrer tentativas de manipulação, Mas, a gente tem o recurso precioso da prece. Na dúvida, silencia, Se ligue em Deus. Na dúvida, Pede um tempo para pensar, Para responder a um questionamento. Trabalha com o tempo, Respirando, meditando, Porque aí a melhor resposta virá. Busquemos manter a liberdade, A liberdade do pensamento, A liberdade de consciência, Esta certeza de que Deus está sempre, Em sintonia conosco. Busquemos na fonte, A orientação e a inspiração, Através do pensamento, Através da prece, Da meditação, Para que nós possamos fazer uso, Do nosso livre arbítrio. Meus irmãos, Eu agradeço a quem esteve acompanhando, Aqui nesse capítulo, Para quem chegou agora, Eu convido, A buscar a playlist desse livro, No canal do Grupo Espírita, Francisco Xavier, Assim como outras leituras, Que estão em andamento, E que já foram concluídas, E que estão à disposição de todos. Um abraço, Que nós sigamos aprendendo, A aprender juntos, Através do amor, Exercitando o nosso livre arbítrio. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Para a manutenção do其 teşekkür 콘enca, E, Um abraço a todos. Para a manutenção do seu som, Isso só é realmente confuso. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto